Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Pãozinha pra cima de um lado pro outro